Essa é mais uma paródia do Oxi, que viaje, já vai deixando o like, aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Já tá quase na hora, vou ver o meu gatinho, ele é muito lindo e também é rico Vou pegar ela de jeito e vou fazer um filho, vamos fazer barulho até acordar os vizinhos Bora pro seu quarto que você vai ver, te jogo na parede ser meu bem querer Minha barriga começou foi a doer, eu tenho que peidar sem ela perceber Ferrou e agora não vou aguentar, vou soltar uma bomba ela não vai gostar Vou tentar disfarçar senão ela termina, cê tá de sacanagem, que fedor de carniça Desculpa, eu não aguentei, mozão, me deu uma dor de barriga Foi o feijão, na sua cama acabei de cagar Pode deixar que eu limpo na lavanderia, saia da minha casa, seu cagão Você não passa mais desse portão, deixa que eu te ajudo a limpar Vou esfrega sua cara nessa porcaria, deu mais dor de barriga Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag mozão Siga o Oxqui Viaje no Instagram Fim da China